Bem-vindos! Hoje no Dossier Space é a vez do maior lutador do cinema, o garanhão italiano, o pata do sul, Rocky Balboa. Criado por Sylvester Stallone, Rocky é um cobrador da máfia, sem estudo, mas de bom coração. Com uma carreira medíocre como pugilista, Balboa nunca teve sua grande chance na vida. Até que um dia, a sorte bate a porta do lutador, quando o campeão Apollo Doutrinador, provocado pela imprensa, decide desafiar um desconhecido para defender seu título mundial. O escolhido? O pacato e introspectivo boxeador da Filadélfia, que apesar de já ser considerado um fracassado já no primeiro filme, vai deixar uma marca inconfundível no cinema em seis filmes, dois spin-offs e uma influência inegável que dura até hoje. Rocky, um lutador, foi lançado em 1976, época do bicentenário dos Estados Unidos, e causou um efeito enorme na autoestima daquele país, que estava meio em baixa após sucessivas crises econômicas. Ao recontar a história do underdog, que se transforma no herói, Rocky resgatava o espírito americano da terra das oportunidades, do trabalho duro e da torta de maçã. A partir daí, Rocky será a ponta de lança e garoto propaganda do patriotismo americano dos anos 80. Stallone escreveu o roteiro em três dias e meio, depois de assistir a decisão do Cinturão dos Pesos Pesados entre Mohamed Ali e Chuck Wepner, em 1975. A partir dali, o roteiro foi reescrito nove vezes, antes de ser vendido para a United Artists. A própria história pessoal de Sylvester Stallone serviu de inspiração para o personagem. O próprio ator vivia um momento sem grandes perspectivas na carreira. O apelido de Rocky Balboa, garanhão italiano, saiu do título de um filme erótico obscuro do início da carreira do ator. Além disso, ele também já havia participado de um filme de Woody Allen, Bananas, porém com um pouco mais que uma ponta sem falas. Assim, a história de Sylvester Stallone tem vários pontos em comum com a de seu personagem, passando de um ator sem grandes perspectivas para um astro de cinema mundialmente conhecido até um veterano saudoso dos dias de glória. No início, o estúdio gostou do roteiro, mas preferia um ator famoso no papel, como Robert Redford ou Burt Reynolds. Porém, Stallone bateu o pé e exigiu como condição para vender o roteiro que ele próprio interpretasse o lutador. Ao fim, o roteiro foi vendido por 350 mil dólares e o ator aceitou trabalhar por um salário mínimo na produção. Stallone tinha apenas 109 dólares no banco na ocasião. Ele vendeu o próprio cachorro porque não podia comprar ração e depois de vender o roteiro do filme, comprou ele de volta. O tal cachorro, Bud Cuts, aparece no filme. As tartarugas de estimação do ator também aparecem em vários filmes da série. A aposta acabou se tornando a sensação aquele ano, dando a Stallone duas indicações para o Oscar nas categorias de melhor ator e melhor roteiro. Rock, o lutador, venceu ainda o Oscar de melhor diretor para John G. Avonson e considerado o melhor filme de 1976, além da maior bilheteria daquele ano. Curioso reparar que todo o elenco coadjuvante do filme está de uma forma ou de outra tentando provar que pode ser mais na vida e que não são descartáveis. Adrian, a tímida funcionária do Pet Shop, interpretada por Thalia Shire. Seu irmão Polly, interpretado por Bert Young, que se sente fracassado e descarrega as frustrações na bebida. O veterano Mickey, vivido por Burgess Meredith, que já teve seus anos de glória, mas acabou treinando lutadores em uma pequena academia no subúrbio. Todos os quatro atores foram indicados ao Oscar pelo filme. No combate final, Apolo ganha a luta por pontos, mas não importa. Rock já tinha provado o que sempre soube, que podia se superar. Uma curiosidade. Na dublagem brasileira, há um empate na luta, por razões que só o jeitinho brasileiro consegue explicar. É importante destacar a emocionante trilha sonora do filme, composta por Bill Conti. A coreografia da luta final foi gravada de trás pra frente. Ao invés de maquiar os atores aos poucos, as próteses de ferimentos e hematomas eram retiradas dos atores a cada take. Ao cumprimentar o adversário, logo depois de exaustivos 13 assaltos, Apolo é categórico. Não haverá revanche. Ou será que não? Rock balboa, a revanche, chega aos cinemas em 1979, com todo o elenco original. Agora decidido a dar a Rock o título mundial dos pesos pesados. É o primeiro da série dirigido pelo próprio Stallone. Ele comandaria mais quatro filmes da franquia. Humilhado pela imprensa por ter sido castigado por um lutador desconhecido, Apolo quer provar seu valor e chama Rock para um tirateima. Rock, com a esposa grávida e um problema na vista, resultado de tanta pancada, reluta. Mas com o apoio da esposa, acaba aceitando o desafio e entra no ringue mais uma vez com o seu arquirrival. Em mais uma luta emocionante, Apolo beija a lona, consagrando Rock como o verdadeiro herói americano. Por fim, o lutador decide deixar o boxe para tratar da saúde já debilitada após tantos castigos. Dessa vez, é sério. Ou será que não? Em 1982, chega Rock 3, o Desafio Supremo. Desta vez, o herói é desafiado por um jovem lutador. Mais forte, concentrado e com fome de vitória, James Clubber Lang é interpretado por Mr. T. Já Rock Balboa está mais interessado em cuidar da carreira meteórica, enterrado em compromissos públicos, eventos de publicidade, comerciais e vencendo lutas fáceis. Assim, completamente fora de forma e de foco, nosso lutador é derrotado no terceiro round, bleijando a lona diante de Lang. Para piorar a situação, o velho treinador do ex-campeão, Mickey, é empurrado em uma confusão com Lang, tem um ataque cardíaco e morre durante a luta. Derrotado, mas não vencido, Rock conta com a ajuda do seu ex-rival, Apolo Doutrinador, que o ajuda a reconectar as suas origens e finalmente descobrir o Olho de Tigre. Por falar em Olho de Tigre, a canção da banda Survivor virou outra marca registrada do personagem, subindo até o topo da Billboard e ganhando um Grammy e uma indicação ao Oscar. O que pouca gente sabe é que Stallone preferia Another One Bites the Dust, do Queen, mas não houve acordo com a banda britânica. Recuperado, Rock volta para uma revanche, vencendo Lang e se sagrando novamente campeão dos pesos pesados. Destaque nesse filme para a luta e exibição entre Rock Balboa e Thunder Lips, vivido pela estrela de luta livre, Hulk Hogan. Como comparação, só a cena com Hogan levou 10 dias de produção. O primeiro filme todo foi filmado em 28 dias. Em 1985, a Guerra Fria toma conta do ringue em Rock 4. Agora, o garanhão italiano não enfrenta somente um lutador, mas todo um país. E, é claro, não seria um filme dos anos 80 se esse país não fosse dos odiosos comunistas. Na história, um campeão olímpico soviético, Capitão Ivan Drago, interpretado pelo sueco Dolph Lundgren. Um imenso lutador de quase dois metros e sua comitiva visitam os Estados Unidos para anunciar sua entrada no boxe profissional. Para não perder a viagem, o atleta russo desafia o americano para um combate amistoso. Insatisfeito com a própria aposentadoria, Apolo convence o colega a deixá-lo enfrentar o expresso siberiano primeiro. Em uma apoteótica entrada ao som de James Brown, Apolo retorna às lutas, mas encontra um adversário mortal e nem um pouco amistoso. Drago mata Apolo no ringue, despertando em Balboa o espírito da vingança. Assim, Rocky Balboa resolve sair da aposentadoria e usar todo o seu estilo caseiro de preparo contra a máquina de bater super tecnológica por trás da cortina de ferro. Por fim, o atleta americano não vence apenas o lutador, mas conquista corações e mentes dos soviéticos e termina ele mesmo o embate entre as superpotências. Comentamos que Polly tem um robô? Sim, Polly ganha um robô. No fim, depois de resolver a maior crise diplomática da humanidade e impedir a Terceira Guerra Mundial, Rocky decide finalmente se aposentar e deixar para trás seus anos de luta. Ou será que não? Rocky V, bem mais modesto e despretensioso, chega aos cinemas em 1990. Sofrendo das sequelas dos anos de luta, além de perder toda a fortuna que acumulou graças a um contador corrupto, Rocky volta a sua vida simples e pacata no subúrbio. É ali que conhece um jovem lutador, Tommy Gunn. Vendo potencial no garoto, o garanhão italiano resolve treiná-lo. Tudo se complica quando o rapaz ambicioso e ingrato abandona Balboa por um empresário de sucesso. É a hora de mais uma vez Balboa deixar para trás sua aposentadoria e ensinar boas maneiras ao moleque em uma boa e velha briga de rua. Robert Jr., filho de rock, é interpretado por Sage Stallone, filho do ator também na vida real. Stallone chegou a escrever a cena da morte de Rocky Balboa no final do filme. No entanto, não achou adequado que o personagem morresse em uma luta de rua. Com a recepção fria do filme, os estúdios não acreditavam mais no personagem. E uma sexta continuação, que entraria em cartaz em 1996, foi cancelada. Era a hora do incansável pugilista pendurar de vez o calção de bandeira. Ou será que não? Inacreditáveis 16 anos depois, chega às telas Rocky Balboa, de 2006. Agora viúvo, passando dos 60 e dono de um pitoresco restaurante italiano, Rocky sente que ainda tem uma fera que precisa colocar para fora. Já o atual dono do cinturão dos pesos pesados é o jovem lutador Mason Delein Dixon, interpretado por Antonio Tarver, que sofre por ser considerado medíocre pelos críticos. Provocado por uma brincadeira de programa de esportes que imagina lutas de atletas de diversas épocas, o campeão desafia Balboa para uma luta de exibição e colocar fim na incômoda polêmica. O filho de Rocky, Robert Jr., já adulto e interpretado por Milo Ventimiglia, acha que o pai surtou e tenta demovê-lo da ideia suicida de voltar a lutar. Porém, acaba tomando uma lição de moral que vale por um round inteiro com a pata do sul. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Após uma luta particular para conseguir de volta sua licença e um programa de treinamentos intenso no melhor estilo, bate em carne, pega galinha, rock e está pronto para mais uma luta. O veterano não vence o combate, mas resiste a todos os 10 assaltos com o campeão. 40 anos mais jovem, provando mais uma vez que ainda pode ser grande. O filme foi produzido de trás pra frente. A cena da luta final foi filmada antes, aproveitando a grande forma física de Stallone. Já durante as filmagens, sem tempo para se exercitar regularmente, o ator perdeu massa muscular e engordou, o que foi aproveitado no início do longa. O estádio da luta é real. A produção conseguiu uma autorização do canal de TV para gravar no intervalo de uma luta de verdade. O público que gritava pelo lutador o fez espontaneamente. Com todos os demônios exorcizados, Rocky pode finalmente descansar. Agora, falando sério, não é possível que... Ou será que não? Em 2015, é lançado Creed, nascido para lutar, com Michael B. Jordan no papel de filho do Apollo Creed. Adonis, que se lança num pugilismo sob a tutela de Rocky Balboa. O diretor Ryan Coogler precisou pessoalmente convencer Stallone a reprisar o papel do lutador. O filme foi extremamente bem sucedido e elogiado, rendendo mais uma indicação ao Oscar para Sylvester Stallone e ganhando uma continuação. Em Creed 2, de 2019, Adonis e seu famoso treinador enfrentam uma revanche que atravessou gerações. Dolph Lundgren está de volta, vivendo Ivan Drago, que agora treina seu filho, Victor Drago, no mundo do boxe. O confronto final entre os mentores e os filhos dos antigos rivais é de tirar o fôlego. O personagem de Sylvester Stallone atravessou cinco décadas contando histórias de superação e conquistas, rendendo uma enorme quantidade de produtos relacionados, referências e citações. Até uma estátua do personagem foi construída nas clássicas escadarias da Filadélfia. Será que finalmente Rocky Balboa vai descansar? Ou ainda sobrou alguma fagulha para ser apagada? A tocha está definitivamente passada para Adonis Creed? Sylvester Stallone já mostrou que tem disposição de sobra para levar o personagem adiante. Estaremos sempre atentos quando novamente soar o gongo. Aqui no Doce Espeito.